No vídeo de hoje nós viemos até um abrigo de animais, ver se a gente adota um cachorrinho. Um cachorro, um caramelo. Sempre foi um sonho nosso pegar um cachorrinho, então eu tô assim muito ansiosa pra entrar e ver os cachorrinhos que tem lá dentro, ver como que eles são e escolher um pra nossa família. Então se você já gostou muito dessa ideia, vai clicando no like aí embaixo pra apoiar a gente e vamos juntos conhecer lá o abrigo de animais. E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ok galera, já entramos aqui e estamos seguindo os corredores. Baby, como será que deve ser? Tá cheio de patinhas no chão, olha só. Acho que é nessa way, ó. Dogs e cat. Beleza, vamos passar pela porta e parece que a partir de agora vai começar, B. Caralho, que grande corredor. É? Ah, então olha só. Um pequeno spoiler pra vocês verem. Aí dentro então tá todos os cães e gatos, é isso? Vamos dar uma olhada, pessoal. Olha só que legal. Então é uma linha inteira e a gente vai dando uma olhada. Ei, oi. Hello. Que fofinho, baby. Ei. É tudo pitbull, né? Eu falei que eu imaginava que era assim. Pois é. Assim, a gente não sabe o porquê que tem muito pitbull. Mas assim, os primeiros aqui são todos cachorros grandes, de portos bem grandões, da raça pitbull. É o que tá aparecendo aqui, ó. Né, cara? Tudo bem? Tudo bem que... Eita. Não, hein? Nossa, bravo esse. Vamos andando, vamos andando pra gente ver, ó. Cada quadrinha aqui a gente fala qual que é a raça do cachorro, qual a idade, se é macho ou fêmea, as especificações do geral. É, mas aparentemente o que eu preciso ver é o pitbull, velho. Olha aí esse tadinho. Limposo. Papatinha pra fora. Como é, amigo. Porque você tá assim, caladinho, quietinho, desse jeito. Dá, B. E por que será que eles tão ruins? Será que eles fizeram uma cirurgia ou alguma coisa assim que eles não podem morder? Então, não são todos, ó. Aquele ali, por exemplo, tá tranquilo, tá vendo? É, mas tem bastante ruins. O que pode ser é o seguinte, como é dobs pra adoção, né, provavelmente muitos daqui devem ter algum problema de saúde, às vezes é especial. Então, às vezes eles não podem, né, cutucar, morder, por isso que eles têm que ver esse negocinho, né? É, mas eu sei que, então, também tem uma cirurgia que eles fazem, seja pra castral, alguma coisa assim, que eles não podem morder, lamber. Aí eles colocam isso, não dá pra ter uma cirurgia, não, né? Enfim, são dobs pra adoção, olha isso, ó. Até cortou, olha, até quebrou. Cara, você não pode fazer isso, olha o que você fez aí. Mas o que é que eu fiz? Comeu tudo, ele mordeu tudo. Mas já tem uns que são mais dobs, tá tranquilo, olha isso, isso aqui parece um labrador, né? Eita! Eu achei que você era dobs, cara. Olha o Logan, ó, o nome dele. Eu queria encontrar a raça dele aqui, mas eu não tô, não tô encontrando, ó. Tô dizendo que ele chegou em 2023, tipo, no mês passado. É adulto, tem seis anos de idade. O dono que deixou aqui, então ele foi realmente, assim, entregue, não foi de um ano. O dono, o antigo dono deixou ele aqui. A maioria que eu tô vendo, os donos deixam, olha, o dono surrender. Vem aqui e abandonam? Nossa! Que triste isso! Por que será? Não tem mais condição de criar? Que bonitinho! Oi! Cor vermelha e cor azul. Oi, cara. Tudo bem? Dá um sorrisinho pra câmera. Oi, tá no meio? Oi, neném. Eu só não ponho a mão porque eu tenho medo deles arrancar meu braço. Olha, eu sou um especialista bem treinado e eu sei quando o cachorro não mostra nenhum tipo de raiva. Quando ele tem essa cara de trouxa aqui. Como é que é? É, eu só passo a mão aqui. Ai, meu Deus, solta o cachorro. 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 Ai, mas o negócio é muito grande. Eu não sei nem se eles estão me escutando aqui dentro que tem muito barulho. Esse é legal, B. Saberam que eu já tive um pastor alemão no Brasil? Sério? Foi meu primeiro cachorro. Que isso, menino? Vai montar em cima da raposa aí? Que isso, coitada? Ela não tem como se defender e se montando em cima dela. Olha, cara. Oi, você é bonito, viu? Eu gostei desse, gente. Olha que lindo. Olha a cor dele, que diferente, né? Nem um preto, nem um cinza, né? É bem bonito. Parece um chumbo. Eu fico sem cachorro menores pra lá. Lá pro fundão? Aqui no meu escorredor, tudo é só no tipo... É, ali em cima tá falando, inclusive, quais que estão disponíveis. Porque tem uns que já foram pegos. A galera só tem que vir retirar, entendeu? Cara, mas é muito, olha isso. A gente já passou por 35 cachorros. É muita coisa, né? Olha, tá batido, B. 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 Eu acho que ele tem problema na voz. Então, isso que eu tava pensando. Tá batido falhado. Gente, assim, aqui dentro é muito barulho. Não sei nem se vocês estão conseguindo escutar a gente direito. Mas eu tô tentando mostrar a pura realidade pra vocês. Cada cãozinho, cada um aqui tem uma história diferente. Por trás do porquê vieram parar até aqui. Às vezes tem um problema de saúde. Às vezes é especial. Olha o material ali mesmo. Porque a vozinha nem sai direito na hora que ele late. Olha o tamanho do cachorro pra voz tão fina, sabe? Gente, olha isso. Que lindo. Olha que lindo. Cara, eu sou fã de pitbull. Vocês são muito lindos, cara. É um cachorro lindo, sério. Tem um olhar assim, nossa, único. Olha. Oi. Tudo bem com você, cara? O que é 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 o que é. Eu pedi pra vocês deixar o like aí no vídeo. Os carros também, se inscreve aí, pessoal. Oh, tá pedindo. Tá escrito Longa Trezi. E esse é o cara mais longo que já viveu aqui. tem noção disso, ele é o avô do abrigo de animais esse daqui e esse daqui também esses são os caras mais antigos aqui do abrigo de animais não sei o porquê, mas espero que logo alguém venha aqui pra poder adotar ele olha galera, aqui são os bebês espaciolinhos menores mas de menores daqui não tem nada você é muito grande cara Oi, tudo bem? Oi, oi, oi Oi senhor, tá abanando o rabinho pra mim tá cheio de manchinha branca no corpo esse é bem grandão, velho ele gosta lá, o abrigo dele não para Oi caramelo, Oi, tudo bem? eu vou levar você, hein ai gente, eu gostei desse daqui, parece ser fofinho, o rabinho não para deitado um em cima do outro, tem uns quatro aqui galera, vocês estão tudo deitado um em cima do outro aí as patinhas de fora, ó, um pouquinho ei tá dormindo, quase né esse é bebê é bebê? é três semanas só caraca B é um deles que a gente tem que pegar, novinho deve estar vizinho pra eles poder criá-los aham, muito fofo, gente esse tem menos de quatro meses de idade que legal, que raça aqui é? fala não falo, né? acho que eles não falam a raça, talvez você tem que ganhar lá pra ver agora tem um outro aqui, ó parece um dálmata é, eu sou dálmata, né cara? todo peludo, e essas manchinhas na cabeça preta? ai, oi oi, oi neném oi como é que você tá? tudo bem? o nome dele é Smarty Morty fofinho só que esse daqui já tem um ano de idade já é mais velho esse vamos vendo, vamos vendo lá pro fundo legal isso aqui, esse sistema que eles montaram, né? isso aqui acho que é pra limpar lá dentro aí a água corre aqui e já cai tudo xixi, cocô, vai tudo embora ai, amor, olha isso também que lindo oi 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 vocês dois eu também sou oi ai, são irmãos, B olha esse daqui da patinha branca, com preto oi, cara olha os rapinhos oi, oi, caramelo oi, pretinho é puppy esse? é o outro esse também ah, tá, é um pouquinho mais velho só que tem menos de três meses ai, mas ainda dava pra pegar ainda não tem nem nome, ó é caraca e o outro também não tem caramelão calma aí que a gente, olha lá, deitou calma, cara que desespero é esse pra alguém te levar uma carinha de dó, B eu não vou conseguir dá vontade de levar tudo eles fazem uma carinha de dó que não dá pra você resistir, gente coitados é muito fofinho olha esse não tem nome também olha lá no fundo lá o outro paciente parece a melzinha eu também sou novinho, né, pai? aqui, ó não tem nem nome ainda e aí, B é muita opção, a gente tá meio doido, né? ah, ou assim, eu achei que tem várias variedades, né? mas assim, eles são maiores mas assim, eles sejam pequenos também são maiores e aí, bê, a gente tá meio doido, né? e aí, bê, a gente tá meio doido, né? Gente, apesar de todo o barulheiro que é, porque é muito latido, tem mais de 50 cachorros lá dentro Querem ir colocar Com certeza, querendo um novo abrigo, a gente tentou fazer assim o melhor possível Pra poder gravar pra vocês e claro, também conseguir dar atenção pra cada um deles Afinal, a gente veio aqui na busca de tentar encontrar um novo mascote pra gente, né? A gente quer muito achar mais um membro próximo Enfim, a gente não tem certeza exatamente se vai ser aqui nesse abrigo de animal que a gente vai encontrando A gente viu uns ali, que nos interessamos por alguns, até colocamos o nosso nome lá na frente Mas eu acho que vale a visita de alguns grupos na região pra gente ver quais são as opções que tem E assim, é aquela coisa, acho que a gente tem que olhar muito no fundo dos olhos do bichinho E sentir, sabe, sentir aquele amor, aquele afeto E se der certo realmente, se os sentimentos de fato baterem, acho que é o momento certo da gente pegar É, eu acho que quando a gente olhar, o caçamento olhar pra gente A gente vai sentir isso, não tem como, gente Enfim, vamos tentando mostrar tudo pra vocês, tá bom? Deixa muito like aí Boa pessoal, a gente acabou de sair lá de dentro do abrigo Sério, a cabeça chega até a ficar confusa com tantas opções E a vontade de levar todos É parar um caminhão aqui na porta, ó Vai entrando o cachorro pra dentro e vai levar tudo pra casa, né? É, assim, dá vontade de achar uma casa pra cada um Sim, B É assim, pra gente levar um milhão de cachorros pra dentro, a gente tem que morar numa mansão Exato Pois é, mas mesmo que a gente tivesse muito espaço, ainda ia ser difícil abrigar tudo isso Você viu a estrutura que eles tem lá dentro É, eu acho que é mais de 70 cachorros ali, gente É muito animalzinho Mas assim, eu espero que com esse vídeo e com a nossa influência A gente possa, de alguma forma, meio que localizar o dono pra esses animais, entendeu? Sei lá, às vezes você que tá assistindo esse vídeo Se identificou com algum E você pode vir até esse abrigo de animais aqui E quem sabe também adotar um Exatamente Bem, eu fiz a minha escolha de um lá dentro A Bibi também escolheu um outro Mas a gente quer dar uma olhada ainda em outras opções Outros abrigos de animais que tem aqui na região Porque a gente não sentiu ainda tudo aquilo que a gente tava falando Aquele afeto, sabe, aquele olhar Que é único Você provavelmente já sentiu isso uma vez quando eu fui pegar seu cachorrinho Sim E eu também já senti lá no Brasil uma vez quando eu fui pegar meu cachorrinho também Então a gente tem que sentir junto Aquela coisa de se olhar no olho como se fosse um bebê E a gente sentir assim, paz dele Ele vai se sentir filho da gente E a gente vai então formar uma família Adotar um cachorrinho não é uma coisa simples também, gente É algo assim, muito sério Você tem que ter uma responsabilidade Com certeza Você tá tirando daqui, querendo ou não Eles estão sendo cuidados, né Pra levar pra um outro lugar Que você tem que ter muita certeza Que você vai dar o amor, o carinho e o cuidado necessário pra ele Então assim, a gente tem que escolher realmente com calma Não dá pra vir no único lugar e já vamos levar Não, a gente tem que ver realmente Sentir que aquele cachorro é o que a gente quer Se dedicar, se doar e cuidar e dar amor Entendeu? Então assim, por isso que eu acho que realmente vale a pena a gente ir em outros lugares Até encontrar aquele que a gente olha e fala Não, é ele Com certeza E a gente também recomenda a vocês que estão assistindo o vídeo A ter essa atitude Se estiverem pensando em pegar um cachorro Olha quantos, infelizmente, não tem uma casa Não tem um dono Não tem um lar Graças a Deus ainda tem esses abrigos de animais Pra conseguir dar uma estrutura legal pra eles Comida, moradia, estadia Mas assim, muitos ali não tem uma família Então a gente recomenda a você que tá pensando em pegar um cachorrinho Um gato, que seja Qualquer tipo de animal Se você puder, adota Eu acho que vai fazer um bem muito grande pra você E pra aquele animalzinho também, sabe? Fica aqui a minha dica, tá bom? Enfim, a gente ainda vai continuar a nossa saga Procurando pelo nosso novo filho E eu vou contando tudo pra vocês Atualizando aqui no canal Então não esquece de deixar muito o like aí embaixo Que ajuda bastante A gente apoia também E se vocês tiverem alguma dica, sugestão Que quiserem deixar aí embaixo nos campos de comentário Será sempre bem-vindo, tá bom? Enfim, tamo junto Um beijo do Virão que ama você Um beijo que também ama você E a gente se vê amanhã com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho e essas coisas malucas Valeu, falou E nós fomos! E nós fomos!